Meus amigos, eu estou aqui com o presidente Tony Dino, que é um grande lutador a favor da vida, da luta que ele tem tido à frente do Aldenor Abel. E nós, ao longo dos anos, temos ajudado. Todo ano eu tenho mandado emendas parlamentares. Ano de 2020, mandamos novamente um milhão de reais. E eu estou aqui recebendo ele novamente, reafirmando meu compromisso. Agora, para 2021, nós iremos mandar novamente, com emenda individual, um milhão de reais para ajudar o Aldenor Abel e ajudar essa grande luta. Só tenho a agradecer, aqui em nome dos pacientes oncológicos do Estado do Maranhão, a sua ajuda sempre é de muita importância para a gente. Ano passado recebemos a emenda, conseguimos comprar medicamentos, fazer um monte de melhorias no hospital. E te agradeço, te agradeço mais uma vez por deixar essa emenda através da gente para os pacientes oncológicos do Estado. E aí E aí E aí E aí